Estou até ali Ele vai voar Ele só viu o que é Vai O urso O urso Ele gritou O que é ele? Ele disse pro seu pacão Um.. Eu peguei ele Que é o urso Um... 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 Vou seguir lindade Um... Um... Ai meu filho, vou pegar o papagaio e pular essa coisa. Ai eu moro, quase ele cai. Quando o helicóptero cai assim. Ele ia cair rodando. A anemia tem quebrada ainda. Só manobra radical. Vai cortar aqui. Sobe. Você viu subir em cima? Não subiu. Apertei. 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 Agora eles voaram bairro. Tchau, tchau.